Olá, amigo cafeicultor! Quero aproveitar essa virada de Ana para responder um tanto de perguntas que vocês fizeram nos comentários. Primeiro, eu quero dizer que os comentários de vocês me incentivam muito a continuar esse nosso trabalho. Mas também quero dizer que, em razão dos compromissos que tenho, eu não estava conseguindo responder as perguntas dos amigos. E me dava uma agonia ver aquele monte de comentários e não poder responder por absoluta falta de tempo. Não sei se vocês sabem, mas eu também sou cafeicultor. Tenho uma fazenda pequena, mas como vocês sabem, também dá trabalho. Junto com isso, eu tenho meu trabalho de agrônomo. Sou sócio de uma empresa de consultoria e pesquisa nessa área. Se isso não bastasse, sou professor universitário e agora também tenho função nesse canal, No Pé do Café, que não parece, mas dá trabalho também. Então, nesse semestre, eu abri mão de um dos cargos que tenho no centro universitário para poder dedicar um tempo a mais para o canal e poder atender a vocês com o carinho que vocês merecem. Na medida do possível, nesse novo ano, espero poder responder um número maior de perguntas no YouTube e Facebook. E vamos para o programa de hoje, que vamos tirar muitas dúvidas de todos os cafeicultores. Pessoal, o Roberto lá de Rondônia mandou a pergunta aqui. Sou Roberto, moro em Rondônia. Plantei café há um ano e gostaria de ter uma planilha de o que fazer e não entendo de adubação. Roberto, muito obrigado pela pergunta, mas eu sou meio contra essa questão de ter tabela para as coisas. É muito importante você observar a planta e observar o clima. E nisso você ir adaptando. Porque se você fizer um cronograma, de repente chove, não chove, igual nós tivemos aqui no sul de Minas esse ano, o cronograma vai sair tudo errado e se você insisti-lo, vai dar baixa de produtividade. Então, nós temos muitos vídeos aqui no canal, que você pode estar acompanhando, que vai te ajudar muito a tomar a decisão, sem precisar dessa tabela, desse cronograma, que em vez de te ajudar, pode te atrapalhar. O Júnior Baffini chamou a atenção da gente aqui, ó. Parabéns pelos vídeos, mas a produção do No Pé do Café deve sempre responder as perguntas de nós agricultores. Por favor, nos ajude. Ô Júnior, obrigado pelo comentário. Como eu disse no começo do programa, a gente está com muita dificuldade de tempo e por isso nós não respondemos as perguntas. Mas pode deixar que daqui para frente vamos empenhar bastante em responder suas dúvidas. O companheiro Bismarck Faria Soares fez a seguinte pergunta. Em relação de lavouros que foram plantados com duas mudas por cova, compensa fazer uma seleção de uma das plantas para poder arejar grato? Bismarck, você tem que analisar o número de plantas, de número de hastes que você tem por hectare. Não é recomendável que você ultrapasse em torno de 7 mil hastes por hectare. Se você estiver ultrapassando, pode ser que seja vantagem tirar uma muda da cova. Mas, depois de um certo tempo, a lavoura já está formada, raríssima às vezes é interessante fazer isso. Às vezes uma poda pode resolver muito melhor do que ter que arrancar uma planta da cova. O Leonardo Franco mandou a seguinte. Boa tarde, tenho uma dúvida. É necessário usar gesso no plantio? Leonardo, não é necessário usar gesso no plantio. Mesmo porque o gesso é muito solúvel. Você pode colocar em cobertura que ele desce pelo solo muito fácil. No plantio é interessante você colocar produtos que têm baixa mobilidade no solo, tipo o calcário. Então, gesso pode ser depois. O Rafael Brega colocou. No pé do café, quando está inclinado para uma posição diferente de 90 graus em relação ao solo, mesmo enfolhado, costuma soltar muito brotos. Por quê? Seus vídeos são ótimos, traz muitas informações importantes. Valeu, Gustavo. Um abraço. Rafael, toda vez que a planta estiver em estresse, ela vai soltar mais broto. Então, se ela estiver inclinada em estresse, ela vai soltar mais broto. Mas mesmo que ela não esteja em estresse, só dela estar inclinada e batendo mais luz solar no tronco principal da planta, só isso já estimula muita brotação. Por isso que você está tendo problema de brotos nessas lavouras inclinadas. Obrigado pela participação e acompanhe nossos vídeos. O Ricardo Reis fez a seguinte pergunta. Muito bom. Parabéns pelo vídeo. Tenho uma dúvida. Se minha lavoura é um local onde faz muito frio e vegeta muito, como faço para aumentar a produção dela, uma vez que produz pouco? Ricardo, esse problema seu é um problema de muitos cafeicultores. Plantar café em áreas baixas normalmente dá muita dor de cabeça. O que você deve fazer é o seguinte. Primeiro, dosar bem a quantidade de nitrogênio que você está colocando nesse lavoura. Se ela não está produzindo porque está em área fria, não pode ser colocado muito nitrogênio. Uma adubação mais equilibrada é mais interessante. E outra dica importante, se ela estiver muito abafada, a pó do arejamento às vezes ajuda a melhorar essa produção. Mas se o ano for muito frio, realmente todas as medidas que você fizer não vai dar muito resultado. O interessante é que é, às vezes, abaixar o nível tecnológico onde você investe menos nessa lavoura e assim a tua faixa de lucro se aumenta. O pessoal da Chacra Diamantino Girolando fez a seguinte pergunta. Bom dia. Quando é melhor para fazer desbrota? Depois da colheita, evitando derrubar os frutos? Ou tem que ir fazendo trabalho ao longo do ano? A desbrota, você deve fazer ela o ano inteiro, nos 365 dias do ano. Você só vai interromper a desbrota para poder colher café. Então, é o ano todo. O Matheus Silva fez a pergunta. Olá, Gustavo. Em um ano, a lavoura veste o dono. No outro, o dono veste a lavoura. A dúvida é, no ano de safra baixa, é necessário usar a mesma quantidade de adubo que adubamos na safra cheia ou posso reduzir? Matheus, se você trabalha com baixo nível tecnológico, você pode cortar a adubação no ano de safra baixa sim. Só que se você trabalha com alto nível tecnológico, você não pode cortar não e se bobear, às vezes até aumentar a adubação. O Alessandro Cardoso colocou para nós. Gostei do seu conteúdo, meu amigo. Explicou bem. Agora estou te esperando para falar sobre o Conilon. O Alessandro, o nosso canal ainda está muito no começo. Nós temos um projeto sim para o Conilon. Estamos só aguardando viabilizar o projeto economicamente. O Matheus Magela fez também uma pergunta muito importante. Sobre a subsolagem, não seria necessário uma avaliação mais criteriosa, podendo ser substituído pela escarificação? Matheus, muito obrigado pela sua pergunta e ela é muito importante. Realmente devemos ter uma análise muito criteriosa para poder decidir ou não passar o subsolador no solo ou não. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre compactação de solo, onde a gente diz quais são os critérios que deve ter para poder tomar a decisão de descompactar o solo ou não. Os critérios práticos e critérios analíticos. Assista lá que vai te ajudar bastante. Agora, se o seu solo estiver compactado na superfície, a escarificação é melhor que o subsolador. O companheiro Luiz Gustavo Castro Fernandes, aqui de perto da gente de campanha, fez a seguinte pergunta. Parabéns pelo excelente trabalho, Gustavo. Sou de Campanha, sul de Minas. Você saberia me dizer se o arara é produtivo aqui na minha região? Obrigado e mais uma vez parabéns pela iniciativa. Luiz Gustavo, o arara é muito produtivo na sua região. Só que você tem que ficar um pouquinho atento que se sua lavoura for em altitudes acima de mil metros, aí vai ser muito tardio, vai demorar para amadurecer. É o único cuidado que você deve ter. O Elias Veiga perguntou para a gente aqui. Boa tarde, Gustavo. É aconselhável aplicar gesso agrícola nos cafezais de montanha? Elias, tem que analisar o solo. Normalmente na cafeicultura de montanha as fertilidades são mais altas e às vezes não precisa do gesso. Mas se na análise do solo acusar que você está com calço muito baixo ou alumínio muito alto, é interessante aplicar gesso sim. O Joaquim Bernardo fez a pergunta. Olá, tudo bem? Gostei muito do seu conteúdo. Estou formando uma lavoura de café e não tenho experiência prática nenhuma. O agrônomo da Emater me recomendou jogar 40 sacos de calcário no capim. Antes de arar e assim que eu fiz, ele recomendou também por mais 120 gramas no fundo da cova. Porém, esse último passo eu não fiz. Estou colocando apenas 200 gramas do adubo super simples. Será que pode interferir no calcário no fundo da cova? Joaquim, vai depender muito de como está a sua análise do solo. Agora, se o agrônomo pediu para você fazer, acho melhor você fazer. Só que é o seguinte, não joga o calcário no fundo da cova. Mistura ele bem misturado na cova para poder não ficar concentrado e assim você vai ter melhor resultado. O Ivan tem uma dúvida que é dúvida de muitos. Se eu aplicar um produto foliar, quanto tempo depois pode chover para que eu não perca o produto? No mínimo 2 horas. Ideal, mais que 4 horas. O Marcos Cardoso colocou para a gente. Você disse antecipar a primeira calagem aplicando em março e após 90 dias fazer outra análise. O problema é que abril, maio e junho praticamente não chove e o calcário aplicado em março não terá reagido nas novas tomadas de decisão. Como fazer nessa situação? Marcos, realmente nessa época nós precisamos de chuva. Abril, maio e junho. Na região aqui do sul de Minas nós temos chuvas nesse período. Agora, dependendo da região que você está, realmente se não chover, essa técnica pode não dar certo. A pergunta da Larissa Samara é a seguinte. Bom dia. Gostaria de saber se posso usar mata-mato antes do plantio e do café. Se causa alguma alteração no solo ou nas mudas que serão plantadas. Obrigado. Pode sim, Larissa, sem problema nenhum. E muito obrigado por nos acompanhar. Agora, temos a mesma pergunta feita por duas pessoas. A Maria Aparecida e a Priscila Aparecida Silva. Qual o produto que você me indica para ponta seca? E a Priscila perguntou, como evitar ponta preta no café? A seca de ponteiro realmente é um problema que pode ser causado por vários fatores. Para te ajudar a clarear um pouquinho, nós temos dois vídeos que falam sobre o assunto. Um é sobre seca de ponteiro, que fala mais da parte nutricional. E o outro vídeo é do parceiro do produtor, onde aparecem algumas lavouras atacadas por bactéria. Assista os dois vídeos que devem estar aparecendo aqui na tela, caso você esteja assistindo pelo YouTube. O Edson Costa Garcia perguntou, Em uma lavoura, poderia deixar no mínimo um broto crescer por planta? Existe vantagem em deixar crescer de alguma forma? Se sim, quais os casos do broto poderia ser benefício para a planta? O Uds, raramente o broto vai ser vantagem para a planta. É preferível você tirá-lo. O único ponto que pode ser vantagem é quando você tiver umas plantas antigas, um espaçamento muito largo, que aí o broto pode ser que ajude. Desde que você não ultrapasse 7 mil hastes por hectare. O Maurício Alves perguntou, É possível melhorar a montanha com o terraçamento e também irrigar? Sei que é possível também. O que posso dizer sobre isso? Oi Maurício, o terraçamento vem sendo muito viável na cafeicultura de montanha. Tem ajudado bastante. E a irrigação, eu só vejo vantagem se você tiver um nível tecnológico mais alto. Se o seu nível tecnológico for mais baixo, não é vantagem. Matheus Donatelli colocou, A ureia complexada ainda tem a mesma perca que a convencional na aplicação? Matheus, eu vou entender que essa ureia complexada que você está falando é a ureia protegida. E a ureia protegida, ela aguenta muito mais dias do que a ureia convencional. Então, normalmente é vantagem você optar pela protegida e assim você ter uma segurança melhor de aplicação. Na convencional, você vai depender muito de chuva para poder não perdê-la. É isso pessoal, espero ter respondido as dúvidas de vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. E quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Deixe seu like, deixe seus comentários, que isso ajuda o nosso canal a crescer. Um forte abraço e até no próximo No Pé do Café.